Não é fabuloso? Aluguei para hoje. Se vais estudar condução, tem de ser com estilo. Chama-se limo chique. Há algumas coisas que tens de saber claramente. É melhor ter água fresca e natural. Não sabes qual é a água que os teus passageiros querem. A música não pode estar muito alta nem muito baixa. Tem de estar no volume certo para mexerem um pouco a cabeça, mas sem fazer voar os cabelos. E por último, ter sempre as luzes prontas no caso de surgir uma pequena festa. Luzes prontas? Rarity, eu não vou ao baile. Estou só a tentar passar no meu teste de condução. Querida, não pode ser os dois. Só mais um pouco para... Ah, não! Um centímetro para a esquerda. Agora... Ah, não! Conduzir pode ser tão estressante. Nada mal, Sunset. Completaste a curva à esquerda, à direita, a meia volta e a volta completa. Mas agora vem a parte em que todos chumbam. O estacionamento lateral. Não penses que... Feito! Sunset Shimmer, onde é que tu aprendeste a fazer isto? Hum... Eu só tive de esticar os meus talentos. Não percebi. Hum... Então, serve-te e meus poderes para a direita. Transcrição e Legendas Pedro Negri